E aí, gente, eu cheguei com novidade, a linha Premium de fatiados da Polengue Profissional. Tem o cheddar, tem o suíço, sem gordura vegetal e sem amido. Mas olha lá, antes da gente começar a fazer um hamburgão com isso daqui, já segue o arroba Polengue Profissional, que lá tem mais dica que é pra você que é profissional, que tem hamburgueria, restaurante. Então faz isso, já segue agora e vamos embora pra receita. A primeira coisa que a gente já pode reparar é que as fatias, elas não são grudentas, elas se separam bem fácil e isso agiliza muito todo o processo aqui na cozinha. E dá pra reparar em mais alguns detalhes. Essas embalagens, por exemplo, elas são menores que as embalagens tradicionais. Elas têm 80 fatias e isso acaba sendo muito útil na hora da gente manusear, na hora do armazenamento e é claro que também evita desperdício. E olha, pra gente que tá dentro da hamburgueria, uma fatia com bom derretimento agrega demais. Quando a gente lida com delivery, com entrega, a gente tem que priorizar a qualidade e nesse ponto o Polengue Profissional é perfeito, ele se mantém uniforme desde a cozinha até o destino. Por isso que é tão importante a gente escolher um produto de alta qualidade. hambúrguer pronto e esse daqui não tem nem cat, é a massa com certeza.